Olha, um acompanhamento de criminosos que estavam com um carro roubado terminou em acidente. A viatura da PM acabou batendo no muro de uma das casas. Dá uma olhada. A perseguição policial começou depois que uma equipe da Rotam viu um carro sendo roubado na QNH 14. O susto foi na madrugada dessa quinta-feira em Taguatinga. Câmeras de segurança registraram o momento em que a polícia vai em busca dos dois criminosos em alta velocidade pelas vias. Quando de repente a viatura perde o controle e invade essa casa. Aqui foi o local do acidente. A batida foi tão intensa que chegou a derrubar o muro dessa casa. A viatura da polícia militar ficou completamente destruída. Mas apesar de todo esse susto, ninguém saiu ferido. De acordo com a PM, outra viatura que estava dando suporte na perseguição encontrou os dois suspeitos escondidos no mato e também o carro roubado abandonado. Os indivíduos foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia e estão à disposição da Justiça. A viatura 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 da Justiça.